E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, sempre trazendo um disco da minha coleção que eu acho maravilhoso, sensacional e eu adoro. E no vídeo de hoje vamos trazer um clássico, um clássico do glam rock dos anos 80. Estamos falando de Faster Pusscat, o disco alto intitulado de 1987. Faster Pusscat, o que seria isso? O que seria glam rock? Bom, para entender o glam rock a gente tem que voltar no tempo ali, né? Muito se fala das origens do Arthur Brown, seria o David Bowie, seria o Alice Cooper. Bom, eu vou considerar como o principal pilar do glam rock o New York Dolls. O New York Dolls é tão legal que eles foram também o pilar do punk nos Estados Unidos, um dos pilares do punk. E para mim, talvez o principal pilar do glam rock. Mas o que é glam rock? Naquela época do New York Dolls não se falava, se falava glitter rock. Porque era o que o David Bowie trouxe, era aquela coisa espalhafatosa, espacial, brilhante, que é aquele pozinho chamado glitter, que dá todo aquele brilho. Então até bandas brasileiras, né? Usaram desse expediente, né? Casa das Máquinas, Secos e Molhados, própria Rita Lee, Tutti Frutti, era uma grande banda de glam rock. Acreditem ou não. Mas vamos focar aqui no New York Dolls. O David Bowie já trazia esse lance da androginia, o próprio Neymato Grosso com Secos e Molhados, mas talvez o New York Dolls foi o que definiu isso. E fazia aquele rock and roll mesmo, muito bem feito, cru. Por isso que também foi um dos pilares do punk. E aí foi aquela influência pra todas aquelas outras bandas, principalmente nos anos 80. E surgiram muitas bandas, mas muitas bandas. Talvez as mais famosas aí, seja o Motley Crue, o Poison, mais tarde o Guns N' Roses, LA Guns, né? Que deu origem também. A metade deles foi pro Guns N' Roses, a outra metade formou outra banda. Era o Hollywood Rose, né? Uma parte formou o LA Guns, a outra parte o Guns N' Roses. Eu adoro glam rock. Eu adoro hard rock. E muitos também falavam assim, ah, isso é rock farofa. Pode ser, pode ser. Porque ele fica num meio termo, né? Entre aquele rock pesado, o heavy metal, e também aquele pop rock. E sempre tinha aquela baladinha que tocava na novela, sempre tinha aquela música que as meninas adoravam, tipo o Bon Jovi, o Cinderela. Então explodiu de bandas. Nos anos 80 foi o grande auge. Tem um pessoal também que falava hair metal, né? Porque os caras passavam aqueles produtos, né? De mulher pra ficar com cabelão. Eu acho que hair metal está mais pra bandas tipo The Cult, White Snake. E eram bandas um pouco mais técnicas, né? O próprio Van Halen, ou Van Halen, só que essas bandas que eu mencionei agora, eles eram virtuosos, né? E o glam rock não tinha essa virtuose. Era o rock and roll mesmo, simples, básico, um pé no punk, mas com a estética rock and roll. E esse disco aqui, ó, é um clássico. É um clássico. Ele é citado por muitos aí como um disco também influente. Porém, esse disco não fez tanto sucesso. Porque a gente tinha, né, essas bandas que eu citei, e todas elas tinham uma característica ou tinha uma música, assim, que explodiu demais. A música de mais sucesso do Faster Pusquete veio num outro disco, que é uma música chamada House of Pain. E aí ela conseguiu entrar nas listas, nos charts, né? Agora daqui, tem músicas muito boas. Eu gosto de todas. Tem os hits, tem os clipes que são peculiares, né? Pra época, marcaram época. Mas eu não sei porquê a banda não explodiu como explodiu o Poison nos Estados Unidos, né? Que não é tão popular no Brasil também, né? Mas também não foi tão popular quanto o Motley Crue, que talvez seja a banda de maior expressão, né? Do glam rock. E também não teve uma balada marcante, não teve uma polêmica. Talvez seja isso também, mas é um disco maravilhoso. Beleza, você falou do glam rock e tal, mas qual que é uma característica básica, assim, ó? Olha o visual dos caras, ó. Tem gente que nasceu nos anos 2000, não acredita nisso, mas isso aqui já foi padrão de beleza pras meninas. As meninas adoravam caras assim, que pareciam sei lá o quê, né? Era isso, né? Fazer o quê? Cada época com seus modismos, né? E que nome é esse? Faster Pussycat? Do que se trata? Esse nome aqui foi tirado de um filme chamado Faster Pussycat Kill Kill Kill, de um diretor chamado Rusmeyer. Eu tenho o DVD, eu assisti, eu acho maravilhoso. Tem uma atriz chamada Tura Satana, que também virou nome de banda. É um filme bem peculiar, né? Daquele estilo exploitation, né? Que tinha baixo orçamento e histórias meio sangrentas. Só que é um filme em preto e branco. E aí tinha uma lenda, uma lenda de que o Rusmeyer, que é o cara que fez o Faster Pussycat Kill Kill Kill, o filme, tinha dirigido um clipe do Faster Pussycat, mas isso não é verdade. O chat GPT mente pra você. Mas eu pesquisei aqui e não tem nenhuma referência a não ser o nome do Rusmeyer. Ele não dirigiu nada relacionado ao Faster Pussycat, a banda. Esse disco aqui foi produzido por um cara chamado Rick Broad. Quem que é Rick Broad? É um cara que produziu ninguém mais, ninguém menos que Joan Chet. Produziu Poison. Então é um disco que tem essas peculiaridades. É um disco pesado até, né? Tem um Q ali, né? Tem duas guitarras, elas são rock and roll, mas ela tem um certo peso. Não é aquele som polidinho, como era o Bon Jovi, como era o Cinderela, o próprio Poison. É um som mais underground, vamos chamar assim. Talvez seja por isso que a banda não estourou assim. É uma banda que ficou marcada pelo underground do glam rock. Acreditem se quiser. Todo mundo fala, ah, som comercial. Não, mas tem a parte também underground do som, entre aspas, dito comercial. As pessoas às vezes confundem o mainstream com o comercial. Às vezes você pode fazer um som comercial e não ser mainstream. Que foi o caso do Faster Pussycat. Eles têm todas as características das bandas, mas eles não furaram a bolha, como fez o Guns N' Roses e muitas outras. E olha só essa capa, né? Essa capa, pra mim, ela é um ícone, assim, do hard rock, do rock farofa ou do glam rock. Porque ela é muito inspirada nessa capa aqui, ó. Do New York Dolls. Então você vê que é uma estética muito parecida, influência inegável. E também, eu vejo que as características do Faster Pussycat tem tudo a ver com uma banda chamada Hanoi Rocks. Que muita gente não sabe, apesar deles estarem sempre ali no meio das bandas americanas. Uma banda da Finlândia. Uma banda da Finlândia. Até pelo estilo de cantar, até o visual. Então, depois do New York Dolls, eu quero acreditar que o Hanoi Rocks foi a principal banda, né? Que definiu também, né? O que seria esse hard rock americano nos anos 80. Mesmo sendo da Finlândia. Então, olha o visual dos caras. E aí, ó. O que você acha? Olha aí, ó. Essa foto foi tirada por um cara chamado J. David Buchenswald. Ou Buchenswald. Algo desse tipo. E, olha, ele caprichou. Ele conseguiu... São poucas as capas que tem os integrantes, assim, na frente, que conseguem passar uma energia, né? Uma ideia boa do que tem dentro, né? Quando você abre e coloca o disco na agulha. E olha essa contracapa. Olha isso aqui. Olha os caras, mano. Olha os caras, mano. Olha aí, ó. Sempre o chapeuzinho, né? Afinal de contas, eles são ali do oeste americano, né? Olha aí, ó. O cigarrinho. Hoje já seriam cancelados. Olha aí, ó. Físico, chassi de borboleta. Filé de grilo. É, hoje seria muito difícil, né? Os caras... Ah, vou fazer o som assim. A não ser que seja aquele estilozão de banda cover, tributos, etc. Mas uma banda começar assim, eu acho ousado demais. Mas acreditem, isso já foi um padrão de beleza, hein? Acreditem se quiser. As menininhas aí, né? Que já estão hoje com 50. Ups. Deve ter uma vergonha hoje. Uma curiosidade é que esse disco saiu em 1987, porém, essa edição nacional aqui só chegou no Brasil em 89 e veio pela Electra. Olha aqui, ó. O salinho da Electra. Então, olha aqui o meu. Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Electra Records. Ah, maravilhoso. Isso aqui. Só que esse disco não tem encarte. Pelo menos a minha versão aqui não tem encarte, infelizmente. Mas tem todos os agradecimentos aqui, detalhes técnicos aqui. Eu não sei se a versão importada, a versão americana, se ela possui. E nem o CD. Se o CD tem um encarte ali, né? Se tem alguma informação adicional. E esse disco aqui, apesar dele ser um tanto quanto... Não vamos dizer raro, mas também não é tão fácil achar assim, né? Ele não vendeu tanto. E ele tá valendo isso aqui na Discogs, ó. Perto de outros discos, né? Tá bem abaixo. É um preço bom, né? Mas eu acho que valeria até mais, né? Pela história, pela importância desse disco. A banda continua nativa, né? Os caras já tiozão, todos os 60 e poucos anos já. E mandando um rock and roll. Tem umas músicas aqui que eu indico. Já falando das músicas aqui, que eu mais gosto. Essa primeira, ela já é um clássico. Um hino, né? Do hard rock. E do hard rock glam rock. Don't change that song. Muito bom. O clipe vem pra essa bathroom wall. E tem muitas outras que eu gosto demais. No Room for Emotion. Aquela baladinha que tem que ter, né? Só que uma baladinha rock, né? Uma baladinha meio folk, rock. Tem umas mais pesadinhas aqui, né? Do lado 2, aqui do lado B. Esse primeiro lado aqui é maravilhoso. Pra quem gosta de rock and roll, hard rock. Aquele som pra você tá na estrada. Pra você, sei lá, você tá indo pra algum lugar. Você coloca pra ouvir. Olha, você vai se divertir muito. É um disco divertido. E como eu cheguei a ter esse disco. Bom, eu tava assistindo. Eu sempre falo disso. Que a Wikipédia da época era Rock Brigade. Ou era um programa na TV Cultura chamado Som Pop. E uma das coisas que a gente fazia era... Depois que passou o Som Pop, passava aos sábados às 7 da noite. E reprisava no domingo às 3 da tarde. A gente assistia. A gente era tudo moleque, né? E aí depois a gente ia comentar. A gente um ia na casa do outro. E comentar os clipes. Nossa, você viu, cara? Você viu aquela banda? E eu lembro quando tocou essa música. Bathroom Wall, o clipe. E naquela época, era 89, quando chegou esse disco. Tava surgindo ali o Guns N' Roses. A gente tava, opa, de olho no que tava acontecendo. E de ouvidos no que tava acontecendo. Eu falei, pô, cara, parece aqueles hard rock meio Motley Crue, meio Kiss. Porque o Kiss naquela época também tava farofado total, né? E o vocalista, esse cidadão aqui, ó. Tame Down. É isso aí o nome do cara. Tame Down. Ele tinha uma voz esganiçada. Ele fazia uma dança, assim. Que depois, o Axl Rose fazia uma dança meio parecida, né? Então, me parece que era uma característica. E eles saiam ali, da mesma área de Hollywood, né? E eu achei demais. Por quê? Porque aquilo tava em alta. E eu achava legal. Eu cresci ouvindo hard rock. Foi uma das minhas escolas, né? O hard rock. E aí, eu achei sensacional. Eu falei, nossa, Faster Pussycat. Faster Pussycat. Esse nome ficou na minha cabeça. E depois, muitos e muitos e muitos anos depois, eu passo numa loja. E olha, tem até esse marcador aqui, ó. Que tinha as bancas, né? E cada sinalzinho desse, cada bolinha dessa, adesivinho aqui, era um valor. E aí, tava um valor. Eu era moleque, né? Então, eu economizava o dinheiro do lanche. Ia na loja e comprava. E aí, foi aquela alegria, né? Pô, se eu tenho o disco do Faster Pussycat. Nossa, eu ouvi esse disco aqui até furar. Bom, a banda lançou mais três discos depois desse. Tá na ativa ainda. Eles fizeram um hiato ali, durante um período. Mas, estão de volta. Os tiozão fazendo rock and roll. E é muito bacana. Recomendo. Ouçam. Se você... Olha, eu desafio. Se você não gostar da primeira música, nem segue. Eu acho que você vai gostar de todas. Se você gosta de rock and roll, eu acho que esse é um belo disco pra se divertir. Colocar aí pra você viajar, dirigir, fazer suas atividades. Aí, é um belo disco. E que tem todos os clichês do hard rock, do hard rock farofa, do hair metal, glam rock. Então, pra quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer uma banda de glam rock. Mas, eu acho que esse aqui seria um bom disco pra tentar entender o que que era a cena, mas não a cena mainstream, do Kiss, do Guns N' Roses, do Van Halen, mas a cena underground, né? Que já tá mais pro Hanaui Rocks, pro Fester Cicchetti, pro Elegance. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se você chegou até aqui, considera se inscrever no canal, dar um like, que ajuda pra caramba, gente. A gente sabe como que o YouTube é. Então, isso ajuda bastante a gente. Então, estamos aí também nas outras redes, pra quem quiser conhecer mais o nosso trabalho. E, então, é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Em breve eu volto. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.